Pivotar, né? O que é o pivotar? To pivot. Olha que chique. Girar. É uma expressão do basquete, que é você manter a base e virar o movimento. Ou seja, está dando errado, não está dando no caminho esperado, a gente vai lá e pivota, muda. Isso é fundamental. Como é aquela diferença de startup jet ski para transatlântico? Não adianta você imaginar que uma grande empresa vai fazer a grande mudança no mundo. Uma grande empresa é um transatlântico. Para um transatlântico fazer uma volta, cara, é uma dificuldade imensa. A tua startup não tem nenhum problema de mudar de rota. Você sair da aula de hoje com uma ideia diferente do que você entrou, está no jogo. É normal. É o que aconteceu com YouTube, Twitter, Instagram, Slack. faz parte do jogo. Você tem que ter a velocidade de um jet ski. Você tem que mudar de rumo e aí continuar indo para frente. Então, galera, assim, tranquilo que a gente vai ter que pivotar a ideia. Estamos no tempo de fazer isso. Ó, 90% de todas as startups falham. The Ultimate Startup Failure Report. Cara, vai falhar. De 10 aqui, 9 vão falhar. E que nem tu falou, né, Leandro? 90% falha. Já falamos. Agora eu vou te explicar e te mostrar os quatro principais motivos que fazem os negócios quebrarem. Então, olha a lógica. Primeiro, de todos, no market need. Ou seja, não tem mercado. Ninguém quer isso. É. O sanity check. Eu acho legal. Ninguém achou legal isso. Só tu. Mas eu sei que vai dar certo. Eu sei. Eu já sei que vai dar certo. Que eu mais ouço. Eu sei que já... É isso. Porque o que acontece? Se... Olha aqui, é quase que uma cascatinha. No market need. Não tem mercado. Se não tem mercado, as pessoas não compram. E aí eu caio no segundo, que é... Fiquei sem dinheiro. Se as pessoas não compram, como é que eu vou manter o meu negócio se ninguém paga pelo meu produto? Apesar de eu achar que ele é lindo, maravilhoso, mas ninguém compra. E aí, consequentemente, se eu não tenho dinheiro, eu não consigo montar o time correto. Que é o terceiro ponto. E aí eu vou ser em quarto, que é vou cair fora da competição. Agora imagina isso, né, Leandro? Se tu começar por algo que as pessoas querem e elas te paguem por isso, pra que você gere dinheiro e consiga montar o time certo. E conseguindo montar o time certo, você consiga abocanhar e galgar o seu lugarzinho ao sol, hein? É, tem gente que ama tanto a ideia e não abre mão dela. Mas se amasse tanto como é sábado, do jeito certo, guarda a ideia. Daí daqui a pouco, quando tiver caixa suficiente, vai lá e executa a bendita ideia. Mas começa atendendo a demanda do teu cliente, começa atendendo a dor do teu cliente. Se você quer construir preto e o teu cliente diz que ele quer cor laranja com bolinha vermelha, você vai fazer laranja com bolinha vermelha, meu irmão. E até uma pergunta clássica aqui do... Ah, e à medida que a gente pivota, tem que reescrever o pitch, é óbvio, não é estático o frame. Eu aposto que o ideal é que você olhe. Tem gente que já falou, cara, escrevi o... e preenchi o frame, mas odiei o resultado. Dá pra preencher de novo. Ele não foi em pedra, tu não esculpiu. Você pode mudar. Acabou essa aula, vou mudar de novo. Ah, você vai aplicar o frame e aí tu vai ver que... Pô, eu vou mudar o meu problema, eu vou mudar o meu cliente ideal. É isso, é dinâmico. Negócio não é estático. Senão a gente ia fazer, como é que é na faculdade, o plano de negócios, que fica três meses escrevendo aquela porcaria, no dia que tá pronto, um dia depois ele já não vale, porque tá tudo desatualizado, tá tudo errado. Mudou a inflação, teve uma gripezinha lá na China, caminhoneiro... Ih, galera, não tem jeito, galera. Lá na primeira aula, tava lá uma definição clara do Eric Ries, o cara que escreveu a Startup Enxuta, que é um best-seller aí pro mundo de startups, e o cara falou, é um cenário de extrema incerteza. Como é que você quer ter oito semanas sem mexer num framework, sem mudar, sem pivotar o que tá escrito num cenário de extrema incerteza? Não, galera, se fosse bem facinho, a gente mandava um pudinzinho pra tua casa aí. Fácil é no pudim. Aqui é fogo, galera. Aqui é vida real. E a vida real é... Cada aula você pode ter... Ninguém sabe. Vai que você tem que revisitar todos os teus frames. Mas é isso que vai te dar sucesso lá na frente. E olha que tem muita gente bem grande que já fez esses frames aqui. Então, se serviu pra gente bem grande e bem alavancada, vai servir pra você também. Gostou desse vídeo? Chegou até aqui o final? Teve insights? Teve ideias? Então, o que que tu faz? Clica aqui no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar ligado em todas as notificações. Tem alguém que gostaria de saber dessas dicas? Compartilha com ele, manda aqui nos comentários a sua dúvida e vamos ficar engajados em todo esse movimento. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti